O meu pedaço de pecado de rosto colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço de vida, de felicidade Lembra-te logo de beijo, fazer seu vaqueiro feliz e verdade Lembra-te logo de beijo, que quando eu te vejo eu não tenho saudade Eu tô querendo te beijar de novo, e o meu corpo precisa adotar Tô querendo te beijar de novo, quero ser pra sempre Sim, olha minha senhora Eu tô querendo te beijar de novo, e o meu corpo precisa adotar Tô querendo te beijar de novo, quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, e o meu corpo precisa adotar Eu tô querendo te beijar de novo, e o meu corpo precisa adotar Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Lembra-te logo de beijo, fazer seu vaqueiro feliz e verdade Meu pedaço de pecado de rosto colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço de vida, de felicidade Lembra-te logo de beijo, fazer seu vaqueiro feliz e verdade Lembra-te logo de beijo, quando eu te vejo eu não tenho saudade Eu tô querendo te beijar de novo, quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, me enlouquecer Tô querendo te beijar de novo, e o teu beijo me enlouquecer Eu tô querendo te beijar de novo, quero sentir teu corpo no meu Você é São Bom, vem! É mais um assim, ó É mais um assim, ó É mais um assim, ó Alguém me fez, não desacredita que existe a dor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo E pra você, pra mim, amor, é rir Agora, Paulo, reta, produção A minha mente acha que você só quer me usar E eu não tô duvidando de você Você vai entender E se for pra dar certo tempo, é quem vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez, fez acreditar que existe a dor O meu coração curar O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim, é rir Eu não tô pronto pra me arriscar E mesmo que você prometa me amar E mesmo que você prometa me cuidar A minha mente acha que você só quer me usar E eu não tô duvidando de você Mas se for amor, você vai entender E se for pra dar certo tempo, é quem vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar O cara do piscinho 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 Eu tenho mais uma aí pra curtir Vem, segura assim, ó O cara do piscinho 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 Vai lançar O nosso sonho é mais Se você vai gostar O piscinho O narreiro tá bombando E não pode parar Mostrar na rosa é assim Pega na minha mão e você roda pra mim Você dança assim comigo, vem de latinho que eu te ensino Bala comigo é pra valer, só eu e você Dança assim pra mim, se joga no passinho, juntos vamos chamegar E o piseiro vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passinho, juntos vamos chamegar E o piseiro vai bombar Olha que o nosso só é massa e você vai gostar O piseiro tá bombando e não pode parar Estar na roça é assim, pra minha mãe você roda pra mim Você dança assim comigo, vem de latinho que eu te ensino Bala comigo é pra valer, só eu e você Dança assim pra mim, se joga no passinho, juntos vamos chamegar Nossa amiga Terezinha Rodrigues E você dança assim pra mim, se joga no passinho, juntos vamos chamegar E o piseiro vai bombar E o piseiro vai bombar Sabe show, o cara do piseiro bom pra você Dança, dança Vem mais um aí pra curtir, cheque, 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 cheque assim ó Sabe show, o cara do piseiro bom pra você Você tá achando que eu sou ciclete Mas que agora e depois esquece Você não me merece Mas só que agora o jogo rirou Tô invertendo a sua tiazão Pra quem vou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra mandar seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vem Sabe show, o cara do piseiro bom pra você Eu tô achando que eu sou ciclete Mas que agora e depois esquece Você não me merece Agora o jogo rirou A galera do parque Santa Santa Eugênia A galera do parque Santa Eugênia Nosso amigo Natan Tavares Curtindo aí Tô invertendo a situação Pra quem vou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra mandar seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar É mais uma, Ibra Cuxi Sabe, show, um cara bom, viseiro bom E tá vendo aí, ela já tá falando Com saudade da me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Agora, Maciel Eu sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade e treina pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E abre mão da palavra dos amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vem, vem, vem Sabe, show, um cara bom, viseiro bom Pra você, alança, alança Olha que tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade da me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção E eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade e treina pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Agora mais um, mais um, senhor Bora, Robson, Paulo Só você Faz meu coração querer Já me envolvi com outra Mas eu não consigo te esquecer Do seu abraço só você que tem Do seu beijo só você que tem Volta, bebê Volta, neném Por você não vai Eu tô com saudade Aquela sentarinha que tu tem Volta, bebê Bora, Lucas Ribeiro Lucas Vargas Eu tô com saudade Aquela sentarinha que tu tem Volta, bebê Volta, bebê Se não for você não vai ser ninguém Só você Faz meu coração querer Já me envolvi com outros Mas eu não consigo te esquecer Do seu abraço só você que tem Do seu beijo só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Aquela sentarinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Eu tô com saudade Aquela sentarinha que tu tem Volta, bebê Grande jogador Itaú Alencar Volta, potência Volta, potência Volta, curtida aí Volta, nós estamos ao vivo no YouTube também Vai lá e dá aquela curtida Volta, pessoal, nosso amigo Serrão Bora, Natan Tem mais uma, tem mais uma Sucesso de gerir Nossa amiga Nilda E Márcio Que curte aí Eu já brindei com a galera Hoje vai ter desmantelo Putaria de verdade Todo mundo beba Vou ligar meu paredão Na piscina do motel As nega tão tudo beba Dançando e tomando Tá marquinha com a galera Putaria de verdade Todo mundo beba Vou ligar meu paredão Na piscina do motel As nega tudo beba Dançando e querendo mel Eu já marquei com a galera Putaria de verdade Hoje vai ter desmantelo Putaria de verdade Todo mundo beba Vou ligar meu paredão Na piscina do motel As nega tão tudo beba Dançando e tomando mel Já marquei com a galera Putaria de verdade Todo mundo beba Vou ligar meu paredão Na piscina do motel As nega tão tudo beba Dançando e querendo mel Teretetel, teretetel, vou ligar meu paredão na piscina do motel Teretetel, teretetel, vou ligar meu paredão dançando e curtindo o mel Teretetel, teretetel, as liga tão tudo bêbada dançando e tomando o mel Teretetel, teretetel, vou ligar meu paredão na piscina do motel E vem mais uma aí pra curtir, vai sim Sabe show, o cara do piseiro bom pra você alançar Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Tô doido por rapariga, tô doido por rapariga Não anda armada, mas a bicha é uma bandida Tô doido por rapariga, tô doido por rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Tô doido por rapariga Não anda armada, mas a bicha é uma bandida Tô doido por rapariga, tô doido por rapariga O celular tocou Fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Mandar mensagem o dia inteiro Mandar mensagem de amor E depois pedir o dinheiro Passa o dia no salão Só gastando meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Tô doido por rapariga, tô doido por rapariga Não anda armada, mas a bicha é uma bandida Mas ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Tô doido por rapariga, tô doido por rapariga Não anda armada, mas a bicha é uma bandida Tô doido por rapariga, tô doido por rapariga O celular tocou Fui atender no banheiro É coisa de rapariga Mandar mensagem o dia inteiro Mandar mensagem de amor E depois pedir o dinheiro E passa o dia no salão Só gastando meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Tô doido por rapariga, tô doido por rapariga Toma da armada, mas a bicha é uma bandida Tô doido por rapariga, tô doido por rapariga Tô doido por rapariga, tô doido por rapariga Vem mais um aí pra curtir Balança minha irmã Fui amar quem não devia Agora estou assim Tô sofrendo e tô chorando Sem ter com quem dormir Manda mensagem a mim Estou mal, estou mal Espera que ela vai voltar Estou mal, estou mal A chata vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é o amor Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é o amor de rapariga Fui amar quem não devia Agora estou assim Tô sofrendo e tô chorando Não tão mais com quem dormir Manda mensagem a mim Bem desligue em minha fé Naquela que tá com raiva Edson Silva Estou mal, estou mal Espera que ela vai voltar Estou mal, estou mal A chata vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é o amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é o amor de rapariga O bicho que faz sofrer é o amor de rapariga Para a galera curtir Se quiser comparecer ali na areinha Na Avenida Daniel Marinho Tem brincadeira até umas horas lá A gente curtir e balançar Vem Só um piseiro aqui diferente Para a galera balançar e curtir Sucesso assim vem Quando eu lembro de você Eu só queria que você E não tem como esquecer Os momentos lindos que você deixou Se você quiser voltar Eu vou te perdoar Já tem um piseiro, canequinho, hein Mas prometo que nunca vai me deixar Eu só queria que você tentasse me entender A minha vida não é nada sem você Você é tudo pra mim Agora eu sei Que por toda a minha vida eu te amarei Nossa amiga Maia Oliveira Foi quando eu lembro de você Como esquecer Os momentos lindos que você Edson Silva Se você quiser voltar Eu vou te perdoar Mas prometo que nunca vai me deixar Eu só queria que você tentasse me entender Que a minha vida não é nada sem você Você é tudo pra mim Só agora eu sei Que por toda a minha vida eu te amarei Que por toda a minha vida eu te amarei Que por toda a minha vida eu te amarei Vem mais um aí menino Vem assim ó Você tá achando que vai Vai me esquecer não Ainda estou aqui Dentro do seu coração Agora que você não apagou Da legenda de uma tos Palavra de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor Só você não sou eu vai ser quem Só você não percebeu Que só tem eu E volta pelo amor de Deus Seu cessa aí Sabe o show O cara do visírio bom Pra você E volta pelo amor A foto que você não apagou Da legenda que Palavra de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu vai ser quem O amor Se não sou eu vai ser quem Só você não percebeu E só tem eu E volta pelo amor de Deus É bom demais ouvir menino Chama no piseiro que é bom demais Agora é diferente Você não Felipe é mais Nada que eu te diga Vai fazer Faltar atrás O errado sou eu O erro foi meu Como que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só um beijo Só um beijo Me dá só um beijo Só um beijo Vem balançar com o Sabe Show Sabe Show O cara do piseiro bom Pra você Agora é diferente Você não E me quer mais Nada que eu te diga Vai fazer Voltar atrás É errado sou eu O erro foi meu Como que eu perco o amor da minha vida Me deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só um beijo Bora mais uma, mais uma Sucesso assim ó E tá todo mundo dizendo Tá na hora de casar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se apresentar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver Minha sexta-feira sem minha parra Sem meus girotinhos Sem minhas caixas Sabiança no meu dedo Só se for pra brigar Quer me amarrar? Vou ou não Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro E por que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Namora fosse bom Ninguém tava solteiro E por que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Tá todo mundo dizendo Tá na hora de casar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se apresentar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver Minha sexta-feira sem minha parra Sem meus girotinhos Sem minhas garrafas Aliança no meu dedo Só se for pra brigar Quer me amarrar? Não se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Por que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro E por que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Por que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Inscreva-se no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para receber todas as notificações Jale show O cara Vem com seu sucesso Se apaixonar comigo Pra você É de sombra Balançar Balançar Paulo Rita Brazões. Eu só queria que você tentasse me entender Que a minha vida não é nada sem você Você é tudo pra mim, só agora eu sei Que por toda a minha vida eu te amarei Quando eu lembro de você, eu não consigo esquecer Dos momentos lindos que você deixou Se você quiser voltar, vou te perdoar Mas prometa que nunca vai me deixar Diria que você tentasse me entender Que a minha vida não é nada sem você Vem, agora eu amo nesse time E o globo me fez Teu hora é louco em mim, eu vou levar Vem, o inglês mais ralhado do Rio das Pélias Segue o Sali Show, menino Eu só queria que você tentasse me entender Que a minha vida não é nada sem você E o globo me fez Espero que eu não tenha Segura assim pra se apaixonar, vem comigo Nós tamo ao vivo, tamo ao vivo Vai curtindo aí, se inscrevendo no canal Deixando seu like, compartilhando com os amigos Que gostam e com os inimigos que não gostam Vem Glória, 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 glória Sale show Mais uma, mais uma senhora Sale show O cara do vizinho do ponto Fazendo todos os estilos pra você se apaixonar e balançar Vem Sucesso João Gomes Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem escutar O sentimento que cê tá sentindo Que é amor pra mim, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você prometa me amar Por mais que você prometa me cuidar A minha mente acha que você só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor você vai entender E se tiver que dar certo o tempo é quem vai dizer Se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar E o meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacredita que existe amor E no meu coração E no meu coração pisou, pisou Mas é por isso que eu estou aqui Sem escutar O sentimento que cê tá sentindo E pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa me cuidar Mesmo que você prometa me cuidar A minha mente acha que você só quer me usar Mas eu não estou duvidando de você Se for amor você vai me entender E se tiver que dar certo o tempo é quem vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Sabe show O cara do piseiro bom Dá pra você Balançar 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 Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar ao seu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita, pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, que quando eu te vejo aumenta a saudade Tô querendo te beijar de novo Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O meu corpo precisa do seu Eu tô querendo te beijar de novo Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Eu quero sentir teu corpo no meu Oh, querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouquecer Com meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar ao teu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita, pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, que quando eu te vejo eu canto a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o meu corpo precisa do seu Tô querendo te beijar de novo Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Teu corpo precisar do meu Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo Eu sei que ele te feriu Te feriu e te magoou Que caro otário vacilão Esse idiota não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo te beijar de novo Já fui enganado também Mas hoje eu só quero é te fazer bem E deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o seu amor E deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te feriu Te machucou, ele te magoou Caro otário vacilão Esse idiota não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas eu só quero te fazer bem Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor E deixa eu ser o seu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o seu amor E deixa eu ser o teu amor Olha, eu não sou esse palhaço que só te enganou Sabe show Tudo começou com uma história de amor E você sentiu que eu não dei valor E me mandou mensagens e eu não respondi Eu ignorei, eu não quis nem saber Agora estou sentindo que antes não sentia por você Por favor, me perdoa, agora eu estou sofrendo por você Aonde você está que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar Aonde você está que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar Tudo começou com uma história de amor Eu ignorei, eu não quis nem saber E me mandou mensagens e eu não respondi Eu ignorei, eu não quis nem saber Agora estou sentindo que antes não sentia por você Por favor, me perdoa, agora eu que estou sofrendo por você Aonde você está que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar Aonde você está que eu não consigo encontrar Eu estou sozinho Sem ninguém pra amar Aonde você está que eu não consigo encontrar Você não tem E do que reclamar Tem duas camas pra suar Com ele, mãos dadas Comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Pode deixar que eu mesmo acabo comigo Eu vou deixar o arranhãozinho As suas costas pra ele saber Não é só ele que faz love com você Não é só ele que faz love com você Eu vou deixar o arranhãozinho As suas costas pra ele saber Não é só ele que faz love com você E não é só ele que faz love com você Você não tem E do que reclamar Tem duas camas pra suar Tem duas camas pra suar Com ele, mãos dadas Comigo, sigilo Comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Pode deixar que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho As suas costas pra ele saber E não é só ele que faz love com você Não é só ele que faz love com você Eu vou deixar o arranhãozinho As suas costas pra ele saber Love com você Vem, vem Sabe show O cara do piseiro bom Pra você Balançar Balançar Bora, vai só, vai vai Sabe show O cara do piseiro bom Vai achando o que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Por um de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar Eu vou falar Que não quero Beijando sua boca Falar Que te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir eu te amo A cada minuto Eu vou falar Que não quero Beijando sua boca Falar Que te odeio Tirando tua roupa Entre quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir eu te amo A cada minuto, minuto Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que é fácil Trocar o meu beijo Por ou de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes No quarto escuro Vai ouvir o eu te amo A cada minuto Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir o eu te amo A cada minuto Oh, minuto Vem comigo, balançar Salishou O cara do piseiro bom Pra você Balançar Uh, uh, uh Essa aqui é a nossa Eu vou ficar aqui Lembrando tudo o que passei E todo o amor Descundo O que eu te dei Você foi assim O meu coração Te quer mais não Adeus solidão Adeus pra você Acabou de me perder Pode me esquecer Não quero nem te ver Eu quero ser feliz Com um novo amor Não quero nem lembrar Porque tudo acabou Sou horrorosa Saiba que me perdeu É o fim do nosso amor Se acabou Morreu Eu quero ser feliz Com um novo amor Não quero nem lembrar Porque tudo acabou Sou horrorosa Saiba que me perdeu É o fim do nosso amor Se acabou Morreu Vem comigo Sabe show Não vou ficar aqui lembrando tudo que passei E todo o amor desse mundo que eu te dei Eu sei foi assim no meu coração Te quer mais não, adeus solidão Adeus pra você, acabou de me perder Pode me esquecer, não quero nem te ver Eu quero ser feliz com um novo amor Não quero nem lembrar, porque tudo acabou Sua horrorosa, saiba que me perdeu É o fim do nosso amor, se acabou, morreu Eu quero ser feliz com um novo amor Não quero nem lembrar, porque tudo acabou Sua horrorosa, saiba que me perdeu É o fim do nosso amor, se acabou, morreu Vai chorar de noite, vai lembrar tudo que eu te falei Vai chorar de noite, vai te ensinar tudo que eu te falei Eu quero ser feliz com um novo amor, quero nem lembrar porque tudo acabou Sua horrorosa, salva que me perdeu, é o fim do nosso amor, se acabou, bobeu Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero te atrapalhar Mas só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome sou eu, seu coração ainda é meu E se você não percebeu, tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem comigo Você pode me ouvir, tem tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero te assustar Mas só me escutar Mas só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem como eu voltar pra você Saudade tem nome sou eu, seu coração ainda é meu E se você não percebeu E se você não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê 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 Brigas, intrigas, segredo de nós dois Não tem mais clima, acabou Deixa pra ver Brigas, intrigas, segredo de nós dois Não tem mais clima, acabou Todo dia é farra, bebida, balada E eu fingindo que não sei de nada Você vive brigando, fingindo, chorando E eu fingindo que não sei de nada Não me merece, esquece de mim Tá decidido, comigo é assim Não me merece, esquece de mim Tá decidido, comigo é assim Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Mas vem embora Eu vou ser feliz por aí Fingir que eu nem te vi Vai e chora Eu vou ser feliz por aí Feliz por aí, minha vida Vai e implora Se eu te encontrar por aí Fingir que eu nem te vi Vai e chora Pega o sal e show que tá botando pra adorar Briga, intrigas, segredo de nós dois Não tem mais clima E acabou Briga, pra ver briga, intrigas, segredo de nós dois Não tem mais clima Acabou Todo dia é farra, balada, bebida, safada E eu fingindo que não sei de nada Você vive mentindo, fingindo, chorando E eu dizendo que não sei de nada Não me merece, esquece de mim Tá decidido, comigo é assim Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai e chora Se eu te encontrar por aí Fingir que eu nem te vi Vai e implora Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Se eu te encontrar por aí Fingir que eu nem te vi Vai e chora Vai e chora Vai e chora Vai e chora Joga o charme pra mim Fica assim Me perdi do mar Se eu não me acostumar a viver Com o seu abraço É loucura o que eu sinto É paixão É paixão, papão Satisfaz O meu desejo de amar Faz me saciar Com seu beijo É demais Você é demais Você é demais É demais Você é demais É demais Se eu não me acostumar a viver Sem o seu abraço É loucura o que eu sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar Mas me sacia com seu beijo É demais Você é demais É demais, é demais É demais Você é demais